Eu sou muito devolto de seu Zé Pilintra, porque seu Zé Pilintra já me socorreu, já me ajudou. E hoje eu estou aqui para te ensinar um ritual na corrente de seu Zé. Para você conseguir aproximar a pessoa amada que você ama, quebrar energias negativas. Talvez você não consiga prosperidade na sua vida, você está dando dois passos para frente, dez para trás, você está insatisfeito com isso. Você vai até uma praça ou parque, ou até um Cruzeiro das Almas, como eu sou hoje, vai levar uma garrafa de vinho. Vai abrir a garrafa, vai colocar numa taça ou copo uma quantidade de vinho. Vai comprar numa casa de um bando, uma imagem pequenininha de seu Zé Pilintra. Vai pegar uma vela ou branca, ou essa vela bicolor como eu tenho aqui, vai acender. Acenda a vela na corrente de seu Zé Pilintra, pode ser uma bicolor preta e branca, ou apenas branca. Vai pegar um pedacinho pequeno de papel, vai depositar, vai escrever os seus pedidos aqui. O que você quer que seu Zé faça por você? É um amor que está distante, que você quer que traga? Aí se for amor, escreva o pedido que você deseja e no verso o nome da pessoa e por cima do nome da pessoa, o seu. Se for prosperidade, o seu nome de um lado e o pedido de prosperidade do outro. Mergulhe nessa taça ou copo com vinho. Faça um Pai Nosso e uma Ave Maria na corrente de seu Zé Pilintra. Peça para ele interceder com você, para trabalhar dentro dos seus propósitos. Melhor dia para fazer é segunda-feira ou sexta-feira. Peça com fé. Você que está com problema de prosperidade, fazendo esse ritual, você vai prosperar. Aquilo que você não prosperou em 15 anos, de 3 a 4 meses, você vai começar a ver mudanças transformadoras. Porque é assim. Aquele que crê em seu Zé Pilintra, colhe resultados grandiosos. Eu estou fazendo os pés do Cruzeiro das Almas, porque seu Zé, ele também vem na corrente das almas, vem na corrente dos Exus, vem na corrente própria, que é a corrente dos malandros. E olha como essa vela está queimando.